Bom galera, vamos continuar aqui a Ilha de Luz Então só que o Arranca Rinco Arranca Rinco, muito difícil até Vamos ouvir o som Vamos ouvir o som dele Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Vamos botar aqui para vocês ouvirem o som completo Tchau 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 Já temos... peraí, deixa eu ver. Cidofone raro, cara, mas tem 11 que não, enfim, os normais, né? Eu nem conto os normais, enfim, são 11 aqui no total. Só contando aquele cidofone é raro ali. Isso aqui não é raro, né? Isso é raro, tudo bem. Enfim, ainda tem um pompom aqui, colocaram um pompom raro, um linho também, é a mesma coisa. Mas ainda não colocaram o cidofone raro no jogo, tá? Tudo bem. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado e se gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. Então é isso, tchau.